Mostrar agora, apresentar um projeto, um case, de uma vinheta tridimensional. Então, primeiramente, eu tinha que criar um logo, que foi pedido, então solicitado que seja um relógio, era para ser um relógio simples, de um noticiário de nome Deadline. Aí eu penso, se Deadline é fim da linha, fim do tempo, então ao invés de um relógio poderia ser um cronômetro. Então, por isso eu fiz dessa forma o logo, como um cronômetro, e como foi pedido, que estivesse Deadline aqui. Apliquei algum efeito de sombra. Então, eu desenhei no Photoshop, como a gente pode ver aqui com as camadas. Eu tenho preferência pelo Photoshop, mas você pode fazer no Illustrator, enfim, não tem problema. Eu tenho desenhado o logo aqui no Photoshop, eu tive que pegar ele, pegá-lo, e deixar ele totalmente preto e branco. Para quê? Para fazer uma rasterização de imagem no outro software da Adobe, que aí sim é o Illustrator. Então, eu deixei a palavra Deadline separada aqui, porque eu preciso que nenhuma camada se sobreponha. E para isso, inclusive, eu fiz uma linha branca aqui, em volta do miolo aqui do círculo, para que não entre. Sendo que o logo não tem essa linha branca, mas como eu falei, eu não poderia ter nada sobreposto para o Image Trace, que é o efeito que eu vou aplicar no outro software, não ser comprometido. Dessa forma, eu deixei o logo todo em preto, peguei algumas camadas principais aqui, então, refiz ele meio que, dei um ajuste, e a palavra Deadline eu joguei em uma outra camada, só para eu poder fazer o Image Trace separado, ou eu poderia ter deixado assim. Quando eu fiz, eu deixei sem o Deadline, para ele não tampar essa marcação de tempo. Então, feito isso, desenhado o logo, deixa eu colocar aqui a lupa, desenhado o logo, aí, ajustado ele para a cor preta, veio a hora de importar ele no outro software, a gente sai do Photoshop e vem para o Illustrator. Tudo isso eu já ensinei no canal da Stack. Então, aqui no Illustrator, o que eu fiz foi o seguinte, foi importar o JPEG da imagem, clicar nele e pedir um Image Trace. Quando você instala o Illustrator CS9, CS 2019, Creative Cloud CC 2019, ele vem sem a janelinha aqui de Trace aqui em cima, então, você vai ter que vir em janela, e aqui na janela, você tem que organizar o espaço de trabalho, tira do essencial e joga em automoção, que daí, aqui aparece a janelinha que você precisa ter o botão, por exemplo, se eu mandar, eu inseri uma imagem, então, eu fiz o quê? Eu inseri aqui, na realidade, o JPEG do logo aqui, logo Deadline preto, aqui, relógio preto, enfim, aqui são os logos que eu fiz, tipo, relógio preto, eu inseri aqui o JPEG, ele vai vir como uma imagem, é uma imagem em pixel, se a gente aproximar, a gente vai ver que ela é toda pixelada, se eu der um zoom, pegar aqui a lupa, você vai ver que a imagem, ela tem, ela vai, com o tempo, ela vai perder resolução, você vai enxergar o pixel, que é a menor unidade de imagem, o vetor, já faz com que não seja zerado, né, gerado esse pixel, então, com o vetor, a gente pode fazer de uma outra forma, então, é, deletar isso aqui, ó, deixa eu segurar aqui rapidinho o Alt, e só tirar o zoom aqui, que é mais rápido, eu preciso das duas mãos, por isso que eu deitei o celular, agora, com essa imagem aqui, ó, eu dei um trace, para ele traçar e separar, dei um expandir, para ele, é, conseguir gerar aqui, ó, cada parte separada individualmente, e eu ainda dei um desagrupar, por quê? Agora, ó, ela não vai mais perder resolução, ó, porque agora ela é um vetor, ela é vetorial, então, ela não tem mais esse problema, e eu deixei, deixa eu só voltar aqui o zoom, eu deixei separado aqui no canto, o fundo do relógio, porque senão, na modelagem 3D, que eu tenho que fazer no After, ficaria um buraco, então, eu coloquei o fundo, que para ser a tampa, mas eu deixei separado, porque eu preciso que, senão, ia ficar tudo preto aqui, uma coisa ia tapar a outra, e o software não reconheceria, então, eu deixei a tampa separada, feito isso, eu vim aqui no After Effects, e aí, o que eu fiz? Eu usei o elemento 3D, para fazer isso, né, o que o elemento 3D faz? Ele gera, você consegue fazer uma modelagem, tridimensional, como se fosse um software 3D, tipo Maya, eu já ensinei como faz, então, eu fui tirar a visão, desses elementos aqui, só para enxergar melhor, tirar a visão desses, e desses dois de baixo, eu fiz o que? eu fui decalcando aqui, parte a parte, tirar aqui, primeiro o fundo, tirar o fundo aqui, o relógio, eu fui decalcando, com base em sólidos, sólidos, aqui, eu reconstruí o relógio aqui dentro, totalmente em vetorial, com parte de sólidos, aqui, depois eu fui criando, então, e o deadline, tirar aqui os olhinhos de novo, depois eu fui fazendo o que? criando um sólido, para jogar o elemento 3D, aqui, ó, o relógio aqui, 3D, tridimensional, aqui tem um ponteiro, aqui tem outro, por que que eu fiz eles em sólidos diferentes aqui, para aplicação do elemento 3D? Porque eu preciso que os ponteiros se mexam, então, ele tem que ser uma outra forma, inclusive o texto também, porque o texto está sem opacidade aqui no começo, mas aquele deadline, então, eu moldei, eu modelei, esse relógio, aí, beleza, feito isso, então, aqui a gente pega de volta, aqui, o relógio, aqui, todos os elementos que eu preciso que fiquem visíveis, né, da câmera e tudo mais, esse deadline aqui já é da outra parte, aí, eu fiz a modelagem do relógio, então, se eu pegar aqui, por exemplo, relógio, vi, no efeito que eu apliquei aqui, ó, nesse sólido, ele tem um efeito do elemento 3D, né, se eu vier na composição dele, e aí, o que acontece, no efeito, do controle de efeito do elemento 3D, eu posso vir aqui, ó, em scene setup, que ele vai abrir tipo um Maya, que é um software, como se fosse um software de modelagem, e aí vocês vão ver que, aqui nessa interface desse software, é que lógico que o computador vai pesar um pouco, porque ele já está fazendo muitos processos, eu tenho o relógio que eu modelei aqui, o relógio modelado por mim, sem os ponteiros, e por que que ele vai estar sem os ponteiros, quando gerar uma imagem aqui, porque os ponteiros, como eu falei, eu precisaria animar ele individualmente, tá aqui, ó, tá o relógio que eu modelei, com base naquele logo, ó, e eu ainda consegui, ó, fazer os marcadores, serem dourados e prateados, ó, e eu ainda joguei um vidro, então tem aqui, ó, um vidro aqui na frente, que ele teve que ter um cálculo, de densidade e opacidade, pra ele não ficar, é, refletir muito, mas também pra ele não, porque se eu refletir muito, eu não enxergo a parte de dentro, os ponteiros girando, né, aqui, ó, a tampa que eu coloquei aqui atrás do relógio, ó, só pra tapar, então ele tá aqui, ó, ele só tá sem os ponteiros, por quê? Os ponteiros estão em outra camada, então eu modelei, aquele relógio, né, então se o vidro, ele for muito transparente, ó, o vidro aqui, ó, você não vai acabar, essa aqui, ó, na realidade é a tampa, você vai acabar não enxergando, então, e se ele for muito forte, você não enxerga o que tá dentro, muito transparente, você não enxerga o vidro, então beleza, né, vim aqui, modelei o relógio, modelei os ponteiros, modelei o deadline, aí veio a outra questão, eu tive que deixar, de uma forma, quando eu fui fazer a movimentação do ponteiro, que agora ele tá salvando aqui, eu deixei o anchor point, por exemplo, imagina que tem um ponteiro aqui, então tem um sólido que é um retângulo, e o ponteiro tá no meio, eu tenho que pegar o ponto de ancoragem, deixar no meio da cena, intercalar com o meio da bolinha do relógio, pra quando ele gira, ele não girar, tipo, é, pegar aqui, e ele girar de assim, ele tem que girar de assim, ó, então aqui tem que estar o ponto de ancoragem, se estiver no meio, ele vai girar de assim, mas não, ele tem que girar assim, ó, e não, assim, então tem que pegar da base, da ponta, tem que ser fixa, e aí ele vai girando, porque é como se fosse um, um parafuso pregado, senão ele ia fazer isso aqui, ó, que não tá certo, então eu tive que deslocar o ponto de ancoragem, e aí fazer o seguinte, calcular, que por exemplo, ele vai andar 4 horas, porque no final, aqui nos 15 segundos, ele vai ter que marcar 7 da noite, e ele congela, essa foi a exigência, então eu começo tipo 3 da tarde, 3, 4, 5, 6, 7, são, 3, 4, 5, 6, 7, são 4 horas andadas, então esse ponteiro pequeno das horas, ele vai andar esses graus, agora, esse ponteiro grande dos minutos, ele tem que andar 240, ele tem que girar 240 vezes, né, porque cada hora, 240 vezes não, ele tem que girar 4 círculos, mais nos 240 segmentos dos ângulos, porque cada hora tem 60 minutos, então a proporção desse, a cada um desse, é 60 desse, 4 desse, 4 vezes 60, 240, e aí depois eu ainda joguei uma luz no fundo, um vídeo aqui do background preparado, um em cima em opacidade para dar algum reflexo, e a animação de câmera, para poder fazer ao final um efeito que a gente vai notar, ele está terminando só de renderizar esse fragmento aqui, o after, então quer ver, deixa eu voltar aqui para o começo, só voltar a agulha aqui, obviamente o computador fica bem, bem lento, quando você trabalha com isso, ele até trava, né, mas eu vou mostrar o resultado, que a gente consegue obter, dessa vinheta, e aí como resultado final, a gente tem isso aqui, a gente pode notar, que o ponteiro ele está obedecendo, olha lá, cada vez que o ponteiro grande bate, aqui o meu relógio está inclinado assim, mas cada vez que o ponteiro grande, ele bate lá no, no meio dia ou meia noite, aqui ó, nesse, aqui ó, porque meu relógio está virado, ele está assim, mas cada vez que o ponteiro grande bate aqui, esse aqui desloca, o, a hora, né, as 12 horas, pelas 360 graus, da circunferência, então ó, o resultado final, olha, vai dar, os reflexos na frente, aí vai vir a luz atrás, ó, uns efeitos de luz, olha lá, o relógio funciona certinho, os minutos, 7 horas, aí deadline, deadline, a única coisa que eu tenho que fazer agora, é animar a câmera, para a câmera ela poder, ah, andar um pouco para o lado, porque o relógio tem que vir para o lado, então agora eu vou, fazer a animação da câmera, só para ver mais uma vez, o resultado da vinheta, aqui ó, e aí vai aparecer, e eu vou deixar o resultado agora, desse vídeo renderizado aqui, eu criei um objeto nulo, associado à câmera, daqui, puxei para lá, para associar, porque esse objeto nulo, ele facilita a movimentação da câmera, então, se eu deletar esses pontos aqui, e manter só os pontos, keyframes finais, eu vou ver que meu relógio, ele vai ficar flat, ele vai ficar assim, e aí a gente consegue perceber, aquela questão que eu falei, vou diminuir a qualidade do vídeo aqui, só para ele renderizar mais rápido, e desselecionar os elementos, ó, quantas grades, quantos grids, contornando os elementos tem, porque agora ó, se eu der um play, a partir daqui, estou com dois teclados aqui, vou apertar aqui ó, play, ó, vocês vão ver que bate certinho, ó, não está em tempo real ainda, porque ele está renderizando, mas ó, cada vez que bate aqui, esse ponteiro, ele chega no horário, ou seja, quando ele, esse pequeno chega aqui, é porque esse grande, bateu lá em cima, ó, então, ele está bem alinhadinho, lá no centro dele, então, a exigência era que o relógio, virasse de cima para baixo, por isso que eu fiz, aqueles keyframes, está demorando mais de 20 segundos, porque estava renderizando, não estava em tempo real, agora a gente vai colocar em tempo real, só que esse não é o resultado final da vinheta, a vinheta vai ter aquele zoom, o relógio, enfim, aquelas outras questões, só para ver como realmente funciona o cálculo matemático do giro do ponteiro, ele bate certinho, ali, e termina às sete horas, porque o relógio está de assim, e vem a palavra deadline, e para justificar a cor vermelha do ponteiro, é porque no 3D, dá mais destaque assim, a cor avermelhada, embora tenha sido um pedido que o relógio ficasse metade para a direita, que foi pedido que ele fique, acho que metade aqui, eu vou sugerir que o relógio fique no centro, porque se eu cortar o relógio pela metade, para o público, para o espectador, não vai mostrar o efeito do tempo passando, e a relação da hora, até porque o cronômetro, ele está, como a gente vê, inclinado, para dar uma dinâmica, então não vai passar a ideia exata para o público, se eu cortar um relógio, porque como base, era uma vinheta de um mundo girando, aqui era um mundo 3D, um mundo beleza, você pode cortar ele no meio, porque por gestalt, psicologia da forma, a gente sabe, olha quantos elementos aqui sobrepostos, aqui eu estou girando o scroll do mouse, por gestalt, a psicologia da forma, a gente sabe que o cérebro, ele completa as coisas, agora no caso aqui, de um relógio, a gente precisa das informações da hora, para evidenciar a 7 da noite, o deadline, e se eu colocar a direita, a gente vai ter um problema, porque se eu deixar ele cortado a direita, a gente vai perder o deadline, pensa que o eixo dele está aqui, o eixo, é o Y, aqui da tela, para saber a abscissa e ordenada, X e Y, lembra que o Y é uma letra em pé, então o Y parece que está em pé, e o X é simétrico, então Y, eixo vertical, então beleza, se eu cortasse nesse eixo Y, e deixasse só a metade direita do relógio, ia perder o sentido das 7 horas, não ia mostrar o ponteiro, e se eu perdesse a outra metade, ia assumir a palavra deadline, então não faz sentido, o relógio está pela metade, por isso que a minha proposta, é que ele esteja ao centro, e se eu te like, e se eu perder o meio, Tchau, tchau